Então, oficial! Estamos no terceiro e último dia do nosso workshop de inovação e design think. Mais uma vez, Marek com a gente. Bem-vinda! Obrigada! Hoje, sexta-feira, estamos aqui para compartilhar mais um pouquinho de conteúdo sobre design think. Marek, o que você quer falar hoje? Hoje, sexta-feira, está quente. De conteúdo também. Bom, espero que vocês estejam gostando do que viram até agora. Foi feito com muito carinho de todo mundo aqui. Hoje é um dia de falar sobre a última parte do design thinking, que é a execução propriamente do protótipo. Na verdade, a gente começou a falar ontem um pouco sobre a prototipagem na ótica do team ground, na ótica do design thinking. Eles não são muito metodológicos, não, assim, nessa parte. E nem precisa ser. A dica principal, eles dão e eles enfatizam bastante. Experimenta o máximo possível, né? Testa, aprimora, vai para campo de novo, conversa com as pessoas, ouve o que elas têm a dizer. Isso que é o que é importante da prototipagem. Hoje, na verdade, a gente vai falar... Foi uma espécie de plus que eu fiz, que é para passar algumas dicas específicas sobre a medição do protótipo. Como é que eu faço isso? E ela bebe até da fonte de um outro livro também, que é do Eric Rice, a Startup Enxuta, ou Lean Startup, né? Como o pessoal fala, é um livro muito bom também. E ele é, assim como o team ground para o design thinking, o Eric Rice é para MVP. Então, a gente vai falar, na verdade, hoje um pouco sobre o produto mínimo viável, que é o protótipo em si e essa experiência de validação. E aí, lembrando, gente, que nós temos o resumo desse livro lá no Pocketbook For You. Se você não conhece, deixa aí nos comentários que a gente te manda o link. Ele é uma delícia, ele é ótimo, assim, de ouvir, de ler, né? De todos os montes e mídias que a gente usar. Bom, então, ele se divide mais ou menos entre essas etapas que a gente vai ver aqui hoje, né? Para transformar o projeto em realidade. O primeiro passo é a gente decompor esse protótipo que a gente vê em hipóteses, em premissas, para a gente validar, para a gente saber, na verdade, o que a gente está validando. O segundo passo, que é o teste dessas premissas, dessas hipóteses, que ele chama, né? O terceiro passo é a medição dessas entradas, que a gente vai tendo de informação, para a gente saber trabalhar. E o quarto passo é o que eu faço com isso, que a gente chama de pivotar, né? Tem uns termos, né, na área, assim, uns jargões, o tal do pivotar, que aí pode acontecer de várias formas. É isso aí. E aí, então, o que é a prototipagem? A gente já falou um pouco ontem sobre isso, né? É a experiência e a aprendizagem validada. Basicamente, para responder essa pergunta, que é uma pergunta muito importante. Quais esforços criam valor e quais desperdiçam valor no meu produto, no meu serviço, no meu negócio, qualquer coisa que eu estou querendo validar aqui? Então, ele é o protótipo, ou o seu MVP, se você quiser chamar assim, é a síntese da sua visão com, isso aqui é muito importante, com o que os seus clientes aceitam. Não é o que eles querem e nem, muito menos, é o que você quer que eles queiram. O que isso significa? Lá na frente, eu até falei um pouco disso. Eu falei assim, o seu cliente, quando você está fazendo uma pesquisa de mercado, ele aceita tudo. Quando está no papel, ele vai falar que compraria tudo, ele vai falar que gosta de qualquer ideia. Daí, quando você coloca no mercado, acontece muito dele não comprar. Por quê? Ele pede uma coisa e ele compra, em geral, outra coisa. E o que você quer que eles queiram é muito aquilo que a gente falou ontem, né? De você estar muito apegado ao seu conceito de qualidade, ao seu conceito de solução, que não precisa ser necessariamente do seu consumidor. Então, é importante que você valide. Mas, mais importante que isso, e só funciona fazer isso, se você considerar rever, inclusive, a sua estratégia de negócio, né? Então, existe, no âmbito maior, a estratégia do negócio, no âmbito mediano, né? O modelo do negócio e o produto e o serviço em si lá embaixo. O que você está validando é o seu produto, é o seu serviço. Só que, naturalmente, se você muda nesse âmbito lá embaixo, alguma coisa no seu produto, no seu serviço, processo, negócio, etc. Você, naturalmente, vai precisar rever alguma coisa na forma de capturar valor, no próprio modelo do seu negócio e na estratégia que você traçou. E tem muita gente que cria uma resistência muito grande. O mercado está dizendo, claramente, o que é bom, o que não é bom na sua ideia. E você, às vezes, não ouve o seu mercado. Então, não adianta muita coisa, né? E aí, é isso. Para quem está assistindo a gente pelas redes sociais, só para você entender, esse é um bate-papo que está rolando com os alunos Premium da Voito. E é um workshop bem exclusivo para esse tipo de aluno. E ele está sendo divulgado nas nossas redes sociais para vocês como um bastidor mesmo. E aí, para conhecer mais, te convido a conhecer a nossa plataforma Premium, que está cheia de novidades. E também, só para falar, você pode mandar a sua dúvida a qualquer momento que a Mari está aqui para responder. É isso. A primeira pergunta que a gente recebeu, da Carla Antunes, de Minas, é... Faz assim, guarda uma relação absurda com o conteúdo de hoje. Então, eu nem vou me alongar muito aqui, porque tudo que a gente vai falar sobre hoje, responde a sua pergunta. Quais são os passos que eu devo seguir para transformar o meu projeto em algo concreto? Então, são basicamente aqueles quatro passos que eu acabei de falar e que eu vou detalhar agora aqui para vocês. Então, primeiro passo, relembrando, decompor o projeto em hipóteses. Segundo passo, testar essas hipóteses. A gente tem algumas ferramentas que nessa parte aqui são muito importantes, para você saber exatamente o que você está validando, o que está dando certo, o que não está dando certo. Esse aí, outras pessoas perguntaram sobre os erros comuns. Aqui, em geral, eu vou destacar na hora pertinente, é onde acontecem as maiores falhas. Medir essas entregas, pivotar ou perseverar. Isso aqui, na verdade, é um resumo. No Startup Chupa, inclusive, ele divide, eu acho que, mais etapas, mas eu acho que isso daqui, na prática, funciona melhor dividido dessa forma. O importante é que você faça, né? Quantas etapas... Então, o primeiro passo. O que ele diz? Toda solução é composta por um conjunto de premissas, que nós julgamos como verdadeiras. Eu já enfatizei muito isso, né? Você, até o momento, você viu o problema, foi lá no primeiro dia, a gente falou bastante sobre a importância de você ir ao mercado, validar, conhecer seu consumidor, os desejos latentes. Ontem, a gente falou sobre a ideação, de você pensar, organizar essas informações e pensar em soluções que você julga mais acertadas. Mas você ainda não validou a própria solução, você só validou o problema até agora. Você sabe que o problema existe, você sabe como ele se apresenta, mas você ainda não validou a sua solução. Então, o seu protótipo, até o momento, é um conjunto de hipóteses, que você acha, né? Como o próprio nome diz, né? Hipótese, você acha que vai funcionar no mercado. E a gente pode dividir em dois tipos de hipóteses. Na verdade, vão ser conjuntos de hipóteses aqui, que você vai desmembrar, né? O seu protótipo pra você validar. As suas hipóteses de valor e as suas hipóteses de crescimento. O que são as suas hipóteses de valor? Como medir se seu produto ou seu serviço agrega valor com o uso? E o que nele, principalmente, agrega valor ou o que é indiferente? Às vezes a gente compra, aliás, isso é muito comum, né? A gente comprar produtos em que a gente nem sequer conhece todas as funcionalidades dele. Eletrônicos, então, a gente faz isso direto. A gente compra por uma finalidade. E o resto de coisas, de vez em quando, alguém vira e mostra. A gente tava fazendo isso agora, né? Alguém vira e fala assim, ah, isso aqui faz isso também. Você fala assim, ah, nem sabia. Mas se você não sabia, você não viu valor nisso. Você não pagou por isso. Ou você nem pagaria por isso. Então, é basicamente isso as suas hipóteses de valor. O que daquele todo, né? O seu cliente tá disposto a pagar por. E o que ele é indiferente. O que ele é indiferente é só custo pra você. Você não ganha nada com isso. E a hipótese de crescimento é como novos clientes vão descobrir seus produtos e serviços. Isso tem um nome na literatura que a gente tá mais habituado a usar, que é motor de crescimento. Qual que é o seu motor de crescimento? Vai ser um motor viral, né? Ou vai ser um motor de recorrência, né? Ou seja, é mais interessante pro seu negócio que as pessoas usem e voltem a usar? Ou é mais interessante que uma pessoa use e fale pra outras pessoas e outras pessoas usem? Então, de alguma forma, você vai ter que testar também qual que é a melhor forma de fazer com que o seu produto seja vendido cada vez mais. Porque a ideia de uma startup, né? Porque a gente tá usando o termo do startup enxuta, do Eric Rice. A ideia de uma startup é que ela seja escalonável, né? Escalável, escalonável. É difícil a tradução porque na verdade não existe, né? Escalável. Vamos falar em escalável aqui, que é... Ela tem que crescer. Então, é importante você investigar qual que é a melhor forma de fazer com que ela cresça, né? Então, você vai nesse momento testar as suas premissas pra, obviamente, reduzir os seus riscos no mercado conforme o tempo vai passando. Então, você faz a mesma coisa que você fez no primeiro dia lá. Você vai pra campo e vai ver por si mesmo. Olha sempre, observa as pessoas, observa o seu consumidor agora a relação dele com algo que é tangível, que é o seu protótipo, né? Então, conversas corpo a corpo é a melhor forma, sempre foi, né? De você validar o seu protótipo, fazer pesquisas. Aqui, cabe às vezes você formalizar um pouco mais no formulário, nesses recursos tecnológicos que a gente tem hoje, né? Teste com os protótipos. Se for principalmente um produto, um protótipo funcional, você testar alguns atributos, algumas características nele e experimentar. Mas é importante a gente destacar uma coisa. O principal objetivo do MVP não é, por enquanto, porque a gente tá falando um pouco de testar protótipo, pode sugerir que é responder alguma pergunta técnica. Nesse momento, não é o mais importante, se determinadas coisas funcionam ou funcionam com o desempenho que eu quero. Eu quero dar um passo atrás. Eu quero, na verdade, saber se essas coisas são úteis, são necessárias. Pra daí, lá na frente, eu ver como que eu tomo o desempenho delas melhor. Nem o design do produto. Então, você não precisa se preocupar esteticamente com o seu protótipo agora. Você vai testar as hipóteses fundamentais do negócio, aquela questão do valor e do crescimento. Uma outra dica importante, aqui a gente só vai ter dica hoje, de como que a gente faz isso de uma forma mais prática. Você tá fazendo isso rápido, isso tem que ser uma coisa dinâmica, produtiva. Você testou, colocou uma hipótese, que é aquele conjunto de funcionalidades, igual a gente falou ontem, que o seu produto precisa ter minimamente e você vai esperar um tempo pra ver como que as pessoas reagem àquilo ali. Enquanto as pessoas estão reagindo, você tá desenvolvendo as melhorias que você tá observando. Então, se você tem uma equipe ali trabalhando, é ideal que vocês se dividam entre a equipe de desenvolvimento e a equipe comercial. Eu preciso ter uma galera na frente pra ver esses retornos, buscar esses retornos, né? E passar essas informações pra quem tá desenvolvendo. Você não pode esperar aquele tempo de, ah, ok, entendi o que o meu mercado quer, o que não quer, aí eu volto e vou preparar um protótipo melhor pra entregar. Você tem que tratar com esse protótipo, isso aí tem que ser contínuo, tem que ter fluxo contínuo. Então, é ideal vocês se dividirem. Números são convincentes nesse momento? São, mas as métricas também e principalmente são as pessoas. Continuam sendo as pessoas e o feedback delas, né? Então, a gente passa pra parte do teste, né? Quantos recursos eu preciso, na verdade, a parte do teste é aqui mesmo. Quantos recursos eu preciso incluir pra atrair os early adopters? Isso aí é uma segunda pergunta interessante. Mas, na verdade, isso é um pouco contínuo também, né? Assim como o aprimoramento. Isso caminha junto. Se você encontrou o early adopter, aquele cara que a gente falou ontem, que é aquele que tá sofrendo mais com o seu problema, é aquele que vai baixar, vamos supor, o aplicativo é sempre muito fácil, né? A gente pegar o exemplo do aplicativo porque é sempre assim. O aplicativo não tá bom, não tá perfeito, não tem todas as funções. Mas esse cara vai baixar porque ele precisa muito. E aí ele vai usar o que tem. E aí você vai percebendo uma série de coisas. Vai pedir. Então, tem que ser, é isso que você vai colocar, pelo menos de início, tem que ser exato, claro, pra evitar custos, desperdícios, de tempo, inclusive. De você tá desenvolvendo alguma coisa que ninguém vai ver valor. Vai pagar mais por isso. Então, se a gente não sabe o que é valor pro nosso cliente, a gente também não sabe o que é qualidade do nosso produto. Isso é uma coisa. A forma, só vou acrescentar algumas formas da gente apresentar isso, na verdade, mais com foco no teste do que na prototipação que a gente destacou ontem. Então, como a gente tá falando de validar principalmente com pessoas, o storytelling continua sendo uma ferramenta muito interessante. Tem alguns casos específicos que eu trouxe aqui. A solução do MVP pro concierge. Ou o cliente beta também pode... Não é que é sinônimo, mas funciona mais ou menos com a mesma coisa. Às vezes, a solução é com um público muito específico. Então, não vai rolar de você sair por aí perguntando pras pessoas, né? É pra um público muito técnico, muito específico. Às vezes, vale mais a pena você testar o seu protótipo, sempre o seu MVP, no caso, sempre com o mesmo cliente. Aquele cara que é, com certeza, um world adopter. E ele vai te dando os feedbacks, vai alimentando e você vai aprimorando. Isso pode ser até um acordo de negócio já. Ele vai ser o primeiro cara que vai investir no seu produto. Ele vai pagar, ele vai testar. Então, existe essa opção aqui no teste também. Uma outra dica. Teste vários produtos pequenos. Testar vários produtos pequenos pode ser melhor do que um completo. Isso, principalmente, quando eu tô na dúvida se é melhor eu criar esse conjunto de funcionalidades do que um outro conjunto. Então, o que você faz? Testa os dois ao mesmo tempo. E aí, você vai vendo o retorno que você tem de cada um. E os vídeos também, nesse momento, são interessantes. Porque, às vezes, quando você vai pra campo, a sua ideia, às vezes, é muito complexa. Principalmente quando envolve um serviço. Você nunca vai tornar um serviço tangível. E aí, o vídeo, novamente, ajuda bastante. Bom, uma pergunta que a gente teve aqui. Quais são os principais obstáculos que eu vou enfrentar na fase de teste? Até fiz uma colinha aqui, porque eu falei assim, é bom refletir antes, assim, da experiência quais são os principais obstáculos. O primeiro, claro, é você identificar o World Adopter, como eu falei. Aquela pessoa que tá sofrendo, realmente, com esse problema, às vezes, não tá claro. A dica que eu dei é, vai na solução que ele tá dando. Na gambiarra, no improviso que ele deu. Por enquanto, enquanto você não apresentou a solução. Uma outra dificuldade, como eu disse, que tem mais a ver com o segundo passo, é você isolar bem as suas hipóteses. Isso é importante, por quê? Igual métrica, empresa. Plano de ação, empresa. A gente precisa resolver um problema, a gente cria um monte de ações, a gente faz tudo, executa tudo, o problema acabou. E ninguém sabe dizer em que ação que surtiu o resultado. A mesma coisa na hora que você vai testar a sua hipótese. Se você coloca uma série de funcionalidades ao mesmo tempo, e o seu cliente aceita o conjunto, você não sabe efetivamente daquilo, o que ele realmente gostou. Equilibrar, execução e medição. Já falei com vocês, tem que ser um fluxo contínuo. E, principalmente, para o cara que já chegou até essa fase, abre mão do que não dá certo. Ele já tá muito apaixonado pelo produto dele. Uns outros medos que as pessoas têm aqui, né? Medo da concorrência. Vou colocar uma ideia, vou lá detalhar o máximo aquilo ali, vou apresentar para uma pessoa, ou alguém com mais recursos vai pegar e vai roubar a minha ideia, né? E aí, aquilo que a gente falou, enfatizou, né? O objetivo, hoje em dia, é dar todo mundo tendo ideia o tempo inteiro. As pessoas, no geral, elas têm uma dificuldade enorme na execução. Então, ganha sempre quem tem o maior conjunto de competências, quem cria mais rápido e quem conhece o mercado melhor. Mas, se eu já tenho uma marca, às vezes eu tô querendo colocar alguma coisa no mercado muito diferente, eu tô com medo de perder os clientes que eu já tive. Como o MVP não é o seu produto ainda, né? E não é o seu negócio ainda, você pode testar ele com uma marca diferente. Não precisa, às vezes, vincular com o seu negócio, se for o caso, né? Romper a distorção com a realidade. É muito doloroso, como eu coloquei, é desconfortável, mas é extremamente necessário nesse momento. É melhor você desistir de algumas coisas agora, do que você ser forçado a desistir com prejuízos lá na frente. E o trade-off aqui é inevitável. Não desista no primeiro sinal de dificuldade, claro, mas também não cometa o erro oposto. Não persevere até o desastre completo, né? O terceiro passo, então, se você estiver no caminho errado, qualquer esforço de otimização no seu produto e no marketing não vai gerar resultado. Então, aqui a gente entra nessa parte de saber medir dinheiro. Dinheiro, direito, né? Dinheiro é a melhor forma de validação dos seus resultados? É. Mas, às vezes, com o MVP você não vai ter esse retorno. Então, tem várias outras formas de você medir. A gente lida com elas, inclusive, o tempo inteiro. Nas redes sociais, o tempo inteiro, a gente nos oferta e-books gratuitos, vídeos, vídeo-aulas gratuitas, né? Isso tudo é teste de MVP. O que as pessoas estão vendo é o quê? Se eu quero, se eu tenho um negócio, por exemplo, voltado para tratamento de problemas psiquiátricos, depressão, eu sei, eu estou lembrando de um caso que eu vi aqui. E eu não sei exatamente se é melhor colocar no mercado um aplicativo, por exemplo, que soluciona o problema na hora. A pessoa está com uma crise depressiva intensa, se a pessoa está com uma crise de ansiedade e ela precisa de algumas técnicas, algumas ferramentas de meditação, ou não? Na verdade, ela precisa conversar com uma pessoa, precisa de um atendimento psicológico personalizado. São duas hipóteses para o mesmo problema. Eu não posso oferecer as duas. E aí você coloca as duas ao mesmo tempo no mercado. E teste, coloca gratuitamente. Vê qual que vai ter mais chamariz, né? É nessas que você vai investir. Então, qualquer carta de intenção de compra, o pedido de informação, cadastro de e-mail, né? Toda vez que a gente vai acessar o e-book, gratuitamente, tem um cadastro lá. Curtidas numa página. Validar um VP no Instagram, por exemplo, é muito legal, porque é bem gratuito. Você consegue medir muita coisa se você colocar o perfil lá comercial. E você consegue testar com seus postos várias hipóteses. E medir cada entrega. Então, eu vou mostrar para vocês no próximo slide como que a gente organiza. É muito próximo de uma ferramenta que quem acompanha a Voito há bastante tempo sabe que é o Kanban, né? Ele acompanha muito a lógica do Kanban. Então, a gente tem o teste IB, que na teoria tem esse nome, mas, por exemplo, as redes sociais incorporaram o mesmo nome. Que é como você consegue, isso aí para quem está medindo, na verdade, como você consegue avaliar as medidas sutis. Por exemplo, você criou uma página para você validar seu negócio. E aí um monte de gente começou a curtir. O seu primeiro post curtiu a sua página. E aí você postou uma segunda vez. Mas você, olhando assim, distante, você não sabe ver se são as mesmas pessoas que curtiam a página na primeira ou se são pessoas diferentes. Então, é isso que a gente chama de medida bruta, que é o quanto que vão... Fazendo analogia com o Instagram, o quanto que você tem efetivamente de seguidores e quantos novos você teve, que a gente tem essa medida de corte. Ou seja, o quão sensível, se a gente for analisar produto para desvincular do Instagram, beleza, validei uma funcionalidade, uma hipótese minha está validada. Eu acrescentei um ponto, um atributo a esse produto, a esse serviço. O quanto que esse ponto fez diferença? É a tal da medida de corte. Isso é extremamente importante da gente saber medir. Quem está habituado a mexer no Instagram já deve ter visto isso, inclusive com esses nomes. Teste e bi, você medir dois pontos que você quer cruzar para saber qual tem mais impacto e também as medidas de corte. A gente tem mais uma questão, né? Na fase de medição, quais pontos eu deveria mais me atentar? Eu também selecionei alguns. Primeiro, o tempo de validação de cada hipótese. O pessoal, às vezes, fica muito ansioso. Coloca uma hipótese, valida, e saber definir exatamente quanto que você tem certeza de que está validado é muito difícil. Então é interessante você ter alguns critérios. Olha, um momento em que 100 pessoas curtirem ou um momento em que eu tiver 80% de aprovação, eu considero que essa hipótese está validada. Então esse tempo em que você vai testar cada uma que você vai colocar é um problema. A própria medida de corte, que tem muita gente que desconsidera, a gente está vendo essa discussão muito influencers de redes sociais. Quando o pessoal do marketing vai contratar influencers, baseado muito na medida bruta, e não na medida de corte. E aí o que acontece? Esse cara não vai agregar mais gente conforme o tempo, ele vai agregar sempre as mesmas pessoas. Né? É isso daí. Muitas hipóteses juntas também. É muito importante. Se você é aquela questão do plano de ação que eu falei, você colocou um monte de hipótese para validar, e aí você não vai saber o que de fato surtiu efeito ou não. Então algumas perguntas que você pode fazer. Se o produto realmente resolve o problema original do cliente, até agora você não pensou nisso, né? Outros tipos de problema existem nele que não considerou, que ele vai falar assim, ah, tá, beleza, gostei, mas não é exatamente o que eu preciso. Ele usaria seu produto gratuitamente? O tal do e-book grátis? Tá ok, mas quanto que ele pagaria por ele, né? E o que que é preciso você colocar? O que que você coloca? O que que você tira? Que faz com que ele pague o dobro, o triplo? Então nesse momento que você até se aproxima de algo da sua precificação. E como funciona o processo de compra? Quem toma a decisão? Isso é muito importante, porque quem é do marketing sabe. A gente tem o usuário, a gente tem o decisor, que não precisa ser a mesma pessoa, quem compra e quem usa, e a gente tem um influenciador agora, né? O terceiro, cara, você tem que saber medir o impacto nesses três, né? Então, hoje em dia, nessas discussões todas que a gente tem, principalmente em on-channel, né? Quando a gente tá falando nessa discussão das tecnologias da informação, nessas medidas multicanais, a gente tá vendo essa discussão muito aflorada. Quem é o seu cliente? Quem é o seu prospect? Que é quem você quer conquistar? E quem é o seu lover? Ou o seu hater? Que não é nada disso. Ele nem vai comprar o seu produto, afinal das contas, né? Então, a ideia que eu queria mostrar pra vocês é muito próxima do Kanban, né? Você sai, você tem um backlog de hipóteses que você quer validar, coloca isso em fase alguma, seleciona algumas em fase de progresso, né? Pra você ir validando, você mede as que estão concluídas e quando você passou pro lado de cá, pras concluídas, né? Que aí tá, ok, validei, funciona, não funciona, você coloca outra no seu backlog. E aí, tira outra do seu backlog e vai fazendo tal qual no Kanban, de forma que você meça três, duas, no máximo três hipóteses de cada vez, né? As suas métricas de validação, elas precisam ser acionáveis, a causa e o efeito delas precisa estar claro, é aquilo que eu disse, eu coloquei, e eu tenho certeza que as pessoas estão mais engajadas no meu produto, no meu serviço, por conta daquela característica. Tem que ser acessíveis, ou seja, fáceis de usar. A gente tá vendo muita gente com dificuldade em empresas sendo criadas pra entender como que funcionam as métricas das redes sociais, porque as pessoas, às vezes, elas não são acessíveis pra todo mundo. Quando você vai fazer aquele balanço lá no final, você faz uma página comercial, você olha lá, você não entende o que significa aquilo ali, né? Então, não é muito útil essa métrica. E auditáveis, que elas têm que ter confiabilidade, né? E possibilidade de confrontar com a realidade. Novamente, o exemplo dos influencers tá vendo muito em voga agora, porque entra essa questão do auditável. O consumidor nas redes sociais, por exemplo, que as pessoas já viram, né? Não é o mesmo consumidor. Às vezes, não se comporre da mesma forma fisicamente, né? Então, às vezes, tem que tomar cuidado com isso. Na hora que você for validar o MPP, usando qualquer que seja, ferramenta digital, né? Esses recursos que a gente tem hoje pra divulgar e medir, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, o que o cara, a forma como o cara se comporta, não é igual, não é a mesma que ele se comporta fisicamente. Então, a gente vê isso aqui. Como que, olha, qualquer Instagram, página do Facebook, qualquer coisa que você coloque pras pessoas verem esses recursos, tem várias métricas, né? O quanto que as pessoas registraram, a ativação, aqui você consegue medir, por exemplo, hipóteses de crescimento valiosas, a retenção. A pessoa curtiu uma coisa de uma vez, ela curtiu as outras coisas, ela tá acompanhando. Então, indica que você garante alguma retenção. Essa hipótese é a recomendação, que principalmente, né? Que é o motor de crescimento viral. Essa pessoa vai já atrair outras, vai atrair mais, né? E o quarto passo e o último passo é o tal do pivotar. O que você vai fazer com isso tudo, tá? Eu medi, deu certo, não deu certo, agora o que eu preciso? Na verdade, a gente divide isso em passos pra ficar didático. Mas você vai estar fazendo isso o tempo inteiro. Essas partes, elas coexistem, né? Aqui é só pra gente ficar mais fácil de explicar. Essa parte não tem como... Aí não tem recurso digital ainda pra isso, né? Não tem tecnologia pra isso. Não tem como desvincular do elemento humano. A visão, a intuição, o julgamento. O que eu faço com essas informações a partir de agora, né? Então, é o momento em que você canaliza novamente a sua criatividade de uma forma que tende a ser mais produtiva. Só uma curiosidade, o termo pivotar e a expressão pivotar tem várias origens, né? Eu gosto da do basquete, que é aquele cara, o pivot lá no meio, que é quem tem a melhor, em geral, ele tá ali posicionado e as pessoas, em geral, jogam a bola pra ele no melhor momento porque é a pessoa que tem uma visão melhor do jogo completo ali. Então, espera-se que nesse momento você esteja como um jogador de basquete ali, tendo a melhor visão de tudo. E aqui, algumas formas que a gente tem de pivotar. Zoom in, né? Que é quando você percebe que um recurso, um detalhe do seu produto pode virar uma oportunidade inteira, né? O zoom out é o contrário, né? Aquela ideia inteira do produto, na verdade, ela é parte de um todo que você verificou lá no mercado. Você pode perceber, por exemplo, que o seu segmento de cliente está errado. Conforme você vai conversando com as pessoas, você vê oportunidades em outros públicos. Então, é uma questão só de posicionamento, que o seu protótipo também te dá. A necessidade do cliente é diferente. Isso é muito importante, talvez uma das mais importantes. Você fala assim, ok, gostei, mas não resolve em totalidade o meu problema. E aí, você tem que mudar substancialmente a solução. Às vezes, é uma questão de plataforma, né? Esse produto, essa solução, é parte, na verdade, de uma plataforma completa que você pode oferecer de muito mais oportunidades de negócios e de serviços. A arquitetura do negócio, às vezes, que é a forma de capturar valor. Isso aqui está muito próximo um do outro, né? Você estava prevendo trabalhar com uma margem alta, com volume de vendas baixo. Às vezes, é mais interessante você trabalhar com o poço, né? Negócio da base da pirâmide, a gente vê muito trabalhando e pivotando nesse sentido. O motor de crescimento, que eu falei pra vocês. Aqui, nesse momento, você tem condições de pensar. Eu estava... Tem um caso rápido, que eu estava falando com uma amiga minha, que abriu um centro de estética. E ela comentou, eu comentei isso. Eu falei assim, nossa, como que é difícil medir um motor de crescimento com um centro de estética? Eu fico tentando encaixar a teoria na prática o tempo inteiro, né? Eu falei assim, o que é melhor? Você atender bem o cliente, ela voltar porque ela gostou, né? Estética. Ou se ela recomendar para outras pessoas e ela não precisar voltar. Porque se ela não voltar, às vezes, é porque você foi tão bom que ela não precisou fazer de novo. Então, qual que é o motor de crescimento nesse caso, né? E o canal, às vezes. Porque tem muita gente que entende o aplicativo como um produto e, na verdade, você pivota diminuindo a relevância dele. Às vezes, ele é só um canal. E, às vezes, o aplicativo pode, por exemplo, ser substituído por Tete a Tete, por uma equipe de vendas e vai dar no mesmo. Então, às vezes, o canal que você precisa. E, nesse caso aqui, incorporar ou desconsiderar algumas tecnologias. Às vezes, a gente precisa também pivotar no que tipo de conhecimento, competência e tecnologia que a gente está empregando. Então, é isso, gente. Com base... Aí, como eu disse, só enfatizando, com base na pergunta que fizeram ontem, esse processo aqui, na verdade, ele não tem um fim. Pelo menos, não deveria ter um fim. Nas empresas, nos produtos e nos serviços. O ideal é que você consiga... Eu falo isso sempre para os meus alunos. É que você consiga suplantar o máximo possível os custos de desenvolvimento. Inovar pode ser muito caro. É muito custoso em vários sentidos. É muito arriscado. Então, quanto o máximo você conseguir agregar em cima daquilo que você já construiu, melhor. Então, o ideal é que você vá rodando isso daí infinitamente. Aprimorando. Então, incrementar produtos e serviços é muito mais barato, muito mais fácil. Porque é em cima de uma coisa que você conhece do que fazer uma coisa absolutamente nova. É isso aí, Mari. Eu acho muito legal tudo o que você compartilhou aqui com a gente. Espero que tenha inspirado os nossos alunos. Eu também. Porque se tem um povo que é bom de inventar coisas, de inovar, de ser criativo, eu acho que é o povo brasileiro. Exatamente. E eu acho que, assim, às vezes esse incentivo faz uma diferença da gente ter grandes profissionais aí inovando, resolvendo problemas e oferecendo soluções cada vez melhores, né? Isso aí. E aí, já quero entrar num papo porque eu achei bem interessante que várias coisas que a Mari falou aqui hoje têm a ver com marketing. que, pra mim, tem tudo a ver com comportamento, você entender os desejos das pessoas, tudo isso. E aí, na semana que vem, eu vou dar um conteúdo aqui na Voito que tem tudo a ver com o que a Mari falou, por exemplo, na hora que você está testando o MVP. Que aí é como que você vai pôr esse produto no mercado pra você entender o que é que seus clientes estão falando, o que eles acham, como você pode melhorar. E aí, pra isso, a gente tem o marketing de conteúdo, igual a Mari mesmo falou. Um e-book, por exemplo, é um marketing de conteúdo. Então, eu já convido vocês. Mari, passa aí os outros slides. Ah, eu pensei que estava... Pra gente falar sobre as próximas lives que você encontra por aqui na Voito. Então, na segunda-feira, a gente tem a maravilhosa Lili aqui falando sobre um livro do Vitor Pessanha, que é uma referência em marketing de conteúdo. Ele é um dos donos da Rock Content. E é o livro Obrigada pelo Marketing. E na semana que vem, a gente tem, então, um workshop de marketing de conteúdo comigo. Vou ver se eu trago pessoas interessantes aqui pra estar agregando também muito conteúdo pra vocês. Então, esse workshop vai acontecer quarta, quinta e sexta-feira que vem. Quero agradecer mais uma vez a presença da Mari aqui. Foi muito rica. Eu falei com ela que meu sonho é ser aluna dela. Eu que agradeço. Foi ótimo. Uma experiência muito bacana. E é isso. Quero agradecer vocês. E a gente se vê aí nas próximas lives. Até mais. Tchau.